Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que ao vender suas ações, você vai pagar imposto de renda mesmo sem ter renda. E eu posso te provar. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de se inscrever para ajudar esse canal, tá bom? E olha, aproveitando que ainda não houve fim do prazo para a declaração anual do imposto de renda, eu quero demonstrar aqui para vocês que na venda das suas ações, tendo ganho de capital, entre aspas, digamos assim, você vai ter que pagar imposto de renda mesmo sem ter uma efetiva renda. E aí você pode estar se perguntando como isso é possível. Olha, primeiro ponto, você sabe que ao vender suas ações em operações comuns, você vai pagar ali uma alíquota de 15% sobre o ganho de capital. Ou seja, a diferença entre o seu preço de aquisição, seu preço médio e o preço de venda. Então, muito simples, meu preço de aquisição de Petrobras foi R$10, eu vendi por R$15, essa diferença aí é o meu ganho de capital. Bom, se for day trade, você vai pagar 20%, a alíquota é maior. Então, no exemplo de Petrobras, seria 15% sobre os R$5, e se for day trade, 20% sobre os mesmos R$5. E aí, existe ali uma isenção, numa norma da Receita Federal de 2015, que diz que se eu vender no mercado à vista de ações, até R$20 mil de volume financeiro, não de lucro, eu fico isento do pagamento do imposto de renda. Isso aqui não se aplica a day trade e não se aplica a fundos imobiliários, nem BDRs. Ok, Luan, já entendi, mas como assim mesmo sem ter renda, eu vou pagar ali o imposto, eu vou ter que recolher? É que na base de cálculo do imposto de renda, não entra um fator muito simples, a inflação. Então, perceba o seguinte, nós temos aqui o IPCA. Suponhamos que eu tenha investido R$100 mil em determinada ação, principalmente uma ação que não tenha pago bons dividendos, ou sequer tenha pago dividendos, ações de crescimento. E que eu tenha feito isso em fevereiro de 2017, ou seja, nos últimos 5 anos, significa que esses R$100 mil teriam perdido quase 30% de poder de compra. Então, quer dizer que o meu investimento tenha que ter superado no mínimo 30%, não é mesmo? Só que a gente sabe que o IPCA, que é o índice oficial do governo, não reflete a verdadeira inflação. A verdadeira inflação está aqui, no IGPM, que ele é calculado por uma entidade privada que é a FGV. E no mesmo caso, o IGPM teve uma variação de 68,47% no mesmo período. Olha a diferença. De tal modo que houve ali uma diferença de mais de R$68 mil de perdas, se simplesmente o meu dinheiro ficou parado. Então, o investimento tem que ter rendido no mínimo 68,5% para ter ganho na inflação nesses 5 anos. E aí, vamos supor que você tenha colocado R$100 mil no ETF da bolsa, o BOVA11. Ou seja, eu teria simplesmente me exposto ao Ibovespa, a variação de Ibovespa. E aqui eu tenho o gráfico dos últimos 5 anos do Ibovespa. Ele saiu lá de 65 mil pontos para chegar agora a 119 mil pontos. Sendo que se a gente considerar ali fevereiro, nem chegaria a 119 mil. Mas vamos considerar que chegou a 119 mil. O que nós temos? Primeiramente, o Ibovespa variou quanto nesse período? 80%, não concorda? Ele saiu de 65 mil e teve um acréscimo ali de 52 mil pontos. 80%, tá bom? 52, 53 mil pontos. Vamos colocar aí, então, uma variação de 80%. Quanto que variou o IGPM? 68,5%. Numa conta besta, fazendo um mero desconto aqui, grosseiro, a gente tem que, supostamente, o meu ganho real seria de 11,5%, 12%. Esse foi o meu ganho real. Então, os meus 100 mil foram para 180 mil. Eu investi 100 mil no BOVA11, que é o ETF da Ibovespa, transformei em 180 mil, só que o meu ganho real foi de apenas 12%, que seria 180 mil menos esse 168 mil aqui, pelo IGPM, tá bom? Então, no final das contas, no máximo, eu ganhei 12 mil reais de... Esse foi o meu ganho real. Investindo em Ibovespa ou numa ação de crescimento que variou igual a Ibovespa. Aqui é um exemplo hipotético. Então, o meu ganho real foi de 12 mil reais. Mas, suponhamos que eu vá agora vender aquela ação, que variou igual a Ibovespa. Eu vou lá e vendo no mercado agora, zero a posição inteira. Significa que o meu ganho de capital será de 80 mil reais. Afinal, é o 100 mil inicial, que é o preço de aquisição, mais os 80 mil de acréscimo ali, os 80% que Ibovespa variou. Lembrando que, se você investir no ETF, não vai ter isenção de imposto de renda dos 20 mil reais. E, se for fundo imobiliário, também não. Então, qual vai ser o imposto aqui em cima desses 80 mil? Se for fundo imobiliário, é 20%. Mas, vamos considerar aqui que é da ação. 15%. Eu vou pagar quanto? 12 mil reais de imposto de renda. Imposto de renda a ser pago, 12 mil reais. No final das contas, quanto que eu tive realmente de ganho líquido para mim? 12 menos 12, zero. Isso mesmo, zero. Agora, você imagina uma hipótese que uma ação sequer acompanhou a Ibovespa. Ficou abaixo da Ibovespa. E uma ação de crescimento, nesse caso, seu resultado será negativo. Por mais que, nominalmente, tenha sido positivo. Então, suponhamos que, no mesmo exemplo, uma ação tenha variado, não 80 mil reais, mas para 70 mil reais, 70%. 70 mil menos os 68 mil aqui, do GPM, eu teria ganho 2 mil reais. 70 menos 68, 2 mil reais. Isso foi o meu ganho real. Só que, na hora de pagar o imposto de renda, se eu for zerar a posição, eu vou ter ali 70 mil vezes 0,15, que é a alíquota do imposto de renda. Eu vou ter que pagar 10.500 reais de imposto de renda. E aí, subtraindo os 2 mil de ganho real, na verdade, eu tive um prejuízo de 8.500 reais, em que o Estado não se importa com esse prejuízo. Ele vai cobrar. E, de novo, aqui a gente está fazendo uma simulação com 100 mil reais, onde não há a possibilidade de se valer da faixa de isenção ali. É claro que, se você fizer vendas parciais, a ponto de fugir do imposto de renda mês a mês, tudo bem, tranquilo. Mas, se você estiver ali falando de investimentos que não têm essa isenção de 20 mil, como fundos imobiliários. Só que, se os imobiliários pagam ali os rendimentos mensalmente, isso vai compensando ali a sua perda. Mas, em um ETF, você teria se ferrado. Não tem ali isenção. Tudo isso é para mostrar para vocês que um elemento crucial não é levado em conta pela Receita Federal ao cobrar o imposto de renda, que é a inflação. E aí, na prática, você paga o imposto de renda mesmo sem ter um ganho efetivo. Por isso, também, a necessidade de investir pensando em dividendos. Porque eles são isentos de imposto de renda. Eles compensam a inflação no longo prazo. Por exemplo, se eu investir agora em Taês e Transição Paulista, cujos contratos estão vinculados, muitas vezes, ao IPCA e até ao IGPM, que elas conseguem se beneficiar da inflação ou mesmo porque elas reajustam as suas receitas à inflação. Então, os dividendos que você vai receber já estão reajustados pela inflação. Por isso que a melhor proteção contra a inflação e contra o Estado, contra o leão da Receita Federal, são os dividendos. Enquanto investir exclusivamente pensando em crescimento, você pode sofrer com essa base de cálculo fajunta do imposto de renda, que não leva em conta a inflação. De modo que o Estado incorre, na minha visão, em enriquecimento ilícito. E não é apenas o sistema tributário brasileiro que age dessa forma. Todos os sistemas tributários do mundo, até dos Estados Unidos. Isso só significa que os governos não se importam que a sua população realmente tenha um ganho real. A finalidade exclusiva do Estado é arrecadar. Por isso, a mensagem desse vídeo é Foque em dividendos para sua proteção e evite vendas de ações. Porque seu ganho nominal poderá se transformar em perda real após pagamento do imposto de renda. E se você gostou desse vídeo, por favor, clique aí embaixo no botão de gostei e já deixe sua opinião a respeito desse tema. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luâncio, que é o canal Mirai Investinho. Até o próximo vídeo. Fui!